Prontinho, gente bonita, graça e paz. O vídeo foi gravado ontem de noite, mas nós vamos deixar aquele bom dia, bom dia, bom dia pra você que nos acompanha e aonde quer que você esteja, né? Já vamos começar dizendo, olha o frio ainda não chegou, viu? Mas o turista chegou, chegou e graças a Deus a cidade tá com ares de verão, é? Aquele veranico que o jornalista diz aí, né? Que o povo do canal aí do tempo, né? Diz aí, então, o turista veio, né? Graças a Deus, aí já muda a cara da cidade, ela fica mais bonita É, tá? Porque os dois reais circulam por aí, então já quero agradecer a vocês que nos acompanham aqui no canal O vídeo é bem curtinho, mas por isso já vou pedir desde o começo aqui, deixa logo o seu like aí, deixa aí seu comentário, tá? É, já faz inscrição no canal aí, é, vamos, isso, aquele like assim, ó, tá faltando aí, viu? 99, falta um aí Um abraço aí pra Vilma Rodrigues lá em São Paulo, né? E o meu 10, lá o seu Zé, o seu Zé fez, fez aniversário esse mês aí, ó Completando mais um ano de vida, que Deus possa abençoá-lo, viu? Abundantemente, viu, irmão Zé? Aquele abraço aí pro senhor, aquele abraço aí pro Hudson, é, aquele cheiro no coração aí também Vem para Auraildes, pro Adilson Santos, eita, pro Val e a Lurdinha, eu tenho um presente aí Um abraço aí também pro irmão, é, Eugênio, né? É, pra irmã Luísa, aquele abraço pra vocês aí, aquele cheiro no coração Pro Daniel, Daniel deu uma sumida de novo aí, mas logo logo vai estar de volta aí, né, Daniel? Aquele abraço aí pro pessoal lá do Vale do Aço também, o Eli Martins É, o Amarildo, aquele cheiro no coração Sada Nakashima, aquele, olha, movimento de verão, né? O de inverno aumentou aí, viu, as ruas aqui nessa parte do centro Que estão cheias de carros, graças a Deus o turista chegou E aí já melhora um pouquinho aqui o comércio, a vida de todo mundo, fica mais fácil, né? É só agora ter, nesse período de recesso escolar O Restaurante do Gás, vindo aqui, ó, esses aqui na frente, o Restaurante do Gás Pra aquela moqueca de peixe não tem melhor não, viu? É aqui nesse Restaurante do Gás É o melhor restaurante que, pra aquela moqueca assim, ó Com aquele preço que cabe no bolso, justo, é ali no Restaurante do Gás Vale a pena, então Aqui é aquela rua atrás do beco das garrafas, né? Eu esqueci o nome dessa rua aqui agora, mas leva ali na Praça da Bandeira Não é isso, Alguém Guerra? Aquele abraço aí também pro senhor aí na região de Itabuna aí, hein? Setembro, se Deus permitir, a gente dá uma passadinha aí pra tomar aquele café quentinho, viu? A gente tá pensando aqui, tá? Vamos ver se entra a moeda aqui Se a moeda chegar, a gente vai dar um pulinho aí Nessa região aí de Itacaré E ver aí também O que se passa por aí, viu? Pra tomar aquele cafezinho quentinho Quem sabe a mudinha vai no shopping de Itabuna É o sonho dela Não sei fazer o quê Com a verba de dois reais E... Tudo ali é pagar o estacionamento, né? Mas é isso Nós estamos chegando aqui de novo na frente da Praça da Matriz É só pra você ver como que é o inverno em Prado Olha, o inverno tá tranquilo esse ano, graças a Deus O frio não veio Eu só não tive coragem de entrar no mar Mas ficamos lá agora de tarde Sentamos lá na beira da... Lá de tarde, né? Sentamos lá um pouquinho na beira do mar Contemplando aquelas ondas maravilhosas É, mas... Sem coragem de entrar lá na água Mas tinha uma galera lá aproveitando bastante E aí isso é bom Então o turista que veio nesse mês de junho Não perdeu a chance, né? Não perdeu a viagem Porque, olha, as estradas Pra Comuruxativa estão boas Pras praias Então o povo aproveitou bastante Tá bom, gente? Então é isso aí Vamos só atravessar aqui Fazer aquele passo de mágica Ó, mesmo? Tchan, 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 tchan E já caiu do outro lado Puf, pronto Já mudamos a passagem do tempo aí Voltamos pra frente aqui de novo Da Praça da Matriz E vamos pra casa Descansar Então tem mais um abraço aí Pra Raimunda Lopes Pra o Rafael Lopes Pra o Rafael Matos É É Zua Oliveira Dona Gilza É Tem aquele pessoal lá de vassoura lá, né? O Tem o O Marcos Gremista, né? Tem o Joel e a esposa também Aquele abraço Tem o G Pedreiro Olha aquele abraço É Tem o Pimentel também Aquele abraço aí pro Pimentel É, gente bonita Tem o Antônio César Tem o César É Tem a Vanusa Dias Vanusa Novaes Tem a Vanusa Cirino Lá em Tabatã Olha quanta Vanusa Muita gente bonita, né? Então, gente Olha só Nós já estamos finalizando o vídeo aqui Foi um vídeo curtinho Só foi mesmo pra registrar Esse movimento aqui na praça, né? Aquele vídeo que a gente sempre coloca Na terça-feira Depois que a gente sai ali da igreja Então agora Esse horário aí, né? Tá cedo ainda São oito horas da noite É E o povo tá Veio, né? Graças a Deus Tem uma névoa por cima Assim, dá pra ver nas câmeras, né? Mas não tá frio, não O povo aproveitou bastante Ainda tinha um bijuteria Tá aqui também Já veio pra cá Nós nem passamos lá Pra tomar Bater um papo Ainda Não deu tempo A gente tá retornando de viagem É aquele cansaço, né? Aquele corre-corre Umas coisinhas pra serem ajustadas Tá bom? Mas é isso aí Mais uma vez Eu vou pedir Pra você deixar aí o seu like, né? Chegou até aqui Deixa o like Na verdade é bom botar o like Logo lá no começo do vídeo Deixa um comentáriozinho A gente tá sempre respondendo aí Aquele abraço aí pra todos